Música Vamos agora a informações de Santa Maria na região central do estado. Um tiro de blindado atingiu uma fazenda. O veículo recém comprado dos Estados Unidos estava sendo utilizado em testes de militares no campo de instrução da cidade. O dono da propriedade afirmou ter ligado para o exército que imediatamente teria cancelado a operação. O repórter viu o seu Godói e traz agora mais informações. O buraco teria dois metros de diâmetro e mais de meio metro de profundidade. Tudo isso causado pelo projétil do blindado M109. A explicação é que o tiro tem alcance de até 30 quilômetros. E para não ter riscos, a mira é feita em direção a um vale. Só que conforme o exército, o projétil teria ricocheteado, ou seja, voado em direção a essa lavoura depois que tocou o solo. De acordo com o agricultor, dono da propriedade que fica ao lado do campo de instrução no distrito de Santa Flora, havia gente trabalhando na fazenda, mas não perto do local atingido. A assessoria de comunicação do exército já informou que a partir de agora, esse tipo de tiro somente vai ser realizado no campo do Saicã, na cidade de Caciqui, onde se concentra uma das maiores áreas de manobras do exército brasileiro. O mais importante é que, por sorte, ninguém ficou ferido. Viu o seu Godói de Santa Maria para o Jornal da Pampa. Viu o seu Godói de Santa Maria para o Jornal da Pampa.